Ainda muito jovem e depois de ser eleita por duas vezes a melhor jogadora de futsal escolar de Minas Gerais, Janaína Godói partiu para Brusque, em Santa Catarina. A equipe de futsal feminino do Barateiro levou o maior talento da nossa base, da base do futsal paraisense. E não demorou muito para ela começar a brilhar com a convocação para a Seleção Brasileira Universitária. De férias em Paraíso, ela não perde o foco para 2022. Então, vindo de 2021, que a gente fez uma ótima competição na Liga Nacional, a gente conseguiu o quarto lugar. E para 2022, agora, a gente almeja coisa maior, né? Chegar numa final, fazer uma final de Liga Nacional e, se Deus quiser, vamos conseguir, sim. Hoje, muito mais experiente, já lhe dá o direito para incentivar as novas gerações. Artilheira e eleita melhor jogadora em 2021 na Copa Brasil de Futsal. Então, eu saí muito cedo, né? Eu saí, eu tinha 14 anos e no começo foi muito difícil a adaptação, assim, porque é muito diferente de tudo que eu já tinha vivenciado. Mas, aqui, o Beto tem uma ótima base, não tem nem o que falar. Olha, eu consigo, assim, eu vou ali, acompanho, né? Muitas meninas ali, sub-11, ali com ele, que tem potencial para ir fora, elas vêm conversar comigo. Eu sempre falo que é um sonho que está muito perto, né? Que é muito possível para elas não desistirem e que, quando menos espera, surge uma oportunidade. Com planos ousados para a temporada que vem, o pensamento agora é muito treino e, claro, uma convocação para a seleção brasileira. Olha, se Deus quiser, já estou fazendo uma ótima, uma preparação boa aqui com o Vini, né? E, se Deus quiser, esse ano vai surgir oportunidade, sim. O preparador físico Vinícius Martins, ex-preparador da Intele Futsal e treinador dos grandes atletas que sempre o procuram neste período de férias. Ele é o responsável por cuidar da Janaína. Bom, então, agora nesse período que a gente se encontra, que ela se encontra de férias, o intuito do nosso trabalho aqui é permanecer com ela ativa, né? Então, ela está comigo, vai ficar comigo esse mês de janeiro inteiro. E a ideia é permanecer a base, que a gente chama, passar um trabalho de base para ela, para que ela possa voltar agora já em fevereiro, para o time, numa pré-temporada um pouco mais tranquila. Então, eu passo para ela aqui, basicamente, exercícios de força e de condicionamento físico, para quando ela voltar em fevereiro, já estar apta a estar voltando melhor. E, consequentemente, esse trabalho já minimiza o potencial de lesão dela. Então, ela já volta muito mais preparada para aguentar a temporada durante o ano todo. Para manter o sonho da seleção, de uma convocação, claro que não existe férias. A Janaína já está aqui, desde o final do ano, trabalhando fisicamente, para quando começar 2022, ela já possa estar 100% fisicamente, porque, tecnicamente, o talento aqui sobra. Assim, o futsal brasileiro pode estar ganhando uma nova Amandinha. Olha, nova Amandinha eu não sei, mas, quem sabe, chegar numa seleção brasileira é meu sonho. A Janaína já está aqui, desde o final do ano.